Após o ataque do Irã a Israel, nós tivemos hoje várias reações ao redor do mundo. Entre outros, o presidente ucraniano, Zelensky, pede que a OTAN entre em guerra contra os BRICS. Sejam bem-vindos aqui no canal do Caio Alemão. Mais um vídeo bastante informativo e para aqueles que assistiram ontem os meus vídeos de madrugada, aqui já até 3 da manhã, hoje de manhã, depois de 6 horas no ar, um vídeo nosso foi bloqueado com a explicação de desinformação. Pois é, gente. Nós estamos lutando, mas vocês sabem que cada vez mais a situação está se agravando aqui e a gente não sabe mais como passar as notícias muitas vezes. E ainda mais quando se fala de certos países, certos assuntos, se torna cada vez mais complicado de como passar as notícias, gente. Pois bem, aqueles que viram que o nosso vídeo que entrou ontem foi bloqueado agora, vocês já sabem porquê. Voltando ao assunto, o presidente ucraniano, Zelensky, condenou o ataque retaliatório do Irã contra Israel na noite passada e aproveitou, claro, tinha que ser, a oportunidade para relembrar a si mesmo e seu apelo por novas armas. Para não esquecer nesse momento, porque agora Israel está tomando o palco, né? E ele diz já logo, nós também estamos ainda aqui, né? Os observadores veem o Twitter governante ucraniano como uma convocação para uma guerra da OTAN contra os BRICS, gente. No domingo, hoje, o presidente Zelensky condenou veementemente os ataques iranianos com missos e drones contra Israel e pediu que a OTAN desse uma resposta global, gente, conjunto aos ataques terroristas da Rússia e do Irã. E realmente é perigoso juntar ambos. As ações do Irã ameaçam toda a região e o mundo, assim como as ações da Rússia, arriscam um conflito mais amplo, escreveu Zelensky no Twitter. Ele acrescentou que a cooperação óbvia entre os dois regimes na dizeminação do terror exige uma resposta firme e unida do mundo, gente, do mundo, gente. Como o mundo todo estivesse atrás dos países ocidentais. Eu sei que muitos países na Ásia, muitos países na América, estão vendo isso de forma diferente, gente. Mas ele diz logo, Oriente Médio, então imagina, mas ele disse logo que o mundo, como todo mundo agora estivesse contra a Rússia e o Irã, gente. Não é bem assim, né? Nós, através de informações, ficamos sabendo que as ações que são tomadas pelos países ocidentais não são sempre bem vistas no resto do mundo, gente. Zelensky também pediu que o mundo se abstenha de discussões e haja de forma decisiva. Ele pediu aos Estados Unidos que forneçam assistência rápida ao seu país. A Ucrânia condena o ataque do Irã a Israel usando drones e mísseis Shait. Nós, na Ucrânia, conhecemos muito bem o horário de ataques semelhantes da Rússia que usa os mesmos drones, Shait e mísseis russos, as mesmas táticas de ataques aéreos em massa. O presidente dos patriotas da França, gente, Florian Filippot, vê esse apelo do governante ucraniano como uma convocação para uma guerra mundial da OTAN contra os países do BRICS. Zelensky está usando os eventos dramáticos no Oriente Médio para pedir uma resposta global unida ao Irã e à Rússia. Em resumo, ele está pedindo uma guerra global da OTAN contra os BRICS. E realmente, parece realmente que o melhor ator de todos os tempos está, como é que a gente diz, passando da sua convocação e passa dos seus limites. Forte paciente! Mão no coração com mais vídeos aqui no canal do Caio. Até no próximo!